Dessa ocorrência aí, o motorista disse que tinha carregado aqui e essa carga tinha como destino Minas Gerais. O problema é que ele não apresentou nenhuma documentação, não disse para onde essa mercadoria iria especificamente. O pessoal do COD volta com a gente aqui, o tenente mais uma vez. Tenente, uma situação que o cara não soube dizer para onde que ia, não tinha nota, não tinha nada que comprovasse a documentação de toda essa bebida, não é isso? O COD é, como de costume, operações continuadas do COD nos 246 municípios do estado de Goiás, em todas as regiões, norte, sul, leste e oeste. Essa ocorrência aí foi na região leste, região ali do entorno sul do Distrito Federal, área de atuação da 6ª Companhia do COD. Esse caminhão aí, carregado com bebidas, sem procedência, sem documentação fiscal e segundo as declarações do motorista, do condutor, o veículo foi carregado no núcleo Bandeirante, Distrito Federal e o destino seria o município de patrocínio no estado de Minas Gerais. Conforme aí as imagens, sem documentação fiscal, sem arrecadação dos tributos, foi apreendido pelo Comando de Operações e Divisas e encaminhado para a Delegacia Fiscal de Lusiânia, onde ficou a disposição dessa delegacia. Olha Silvia, a gente está mostrando para você, telespectador, toda essa carga, a gente percebe inclusive que propositalmente, essa carga foi colocada num baú fechado, para evitar que as pessoas vissem, até mesmo passar por barreiras fiscais aí sem ser notada. Só que a polícia está de olho, o COD está nas rodovias, está nas divisas e sempre tiver oportunidade, vai aprender, vai dar cadeia, como é esse caso aí. Ou seja, no final de semana que está chegando aí, muito neguinho ficou sem cerveja, porque ficou aqui no estado de Goiás.